A visão da Atento é ser a empresa de referência, sendo uma empresa multicanal e sempre voltada à transformação digital. Por isso, nós escolhemos a Microsoft para ser um dos nossos principais parceiros na evolução tecnológica do atendimento dos clientes, dos nossos clientes. Boa parte dos atendimentos ainda é feito por voz. Por isso, precisamos ter uma rapidez na análise das chamadas telefônicas. Nós passamos de 2013 para cá a migrar grande parte dos nossos servidores, do nosso processamento, às plataformas em cloud, em especial o Azure da Microsoft. O projeto começou com um desafio, destravar os dados ricos, inteligentes, porque eles já têm como ligações. Como é que a gente conseguiria trabalhar para ter os insights das ideias, das conclusões são interessantes. Então, como é que nós fizemos a nossa solução? Nós utilizamos o Azure Bat, onde foi feita toda a transcrição, análise e processamento do áudio, para que posteriormente nós pudéssemos usar nossos serviços de Machine Learning e serviços cognitivos, para que a Atento possa ter insights e atender melhor os seus clientes. A coleta constante da informação durante a operação nos traz a capacidade de entender cada atendimento, como está funcionando e como nós podemos melhorar esse atendimento. Qual o melhor horário para atender, qual a melhor forma de abordagem, qual o melhor pacote de serviços em cada um desses atendimentos. Então, para você ter uma ideia do volume de processamento mensal, atualmente nós estamos processando um volume que seria equivalente a 95 anos de áudio. É o Machine Learning, é o modelo matemático da Microsoft, desenvolvido a junto com o cliente, entendendo quais são as dimensões positivas dessa venda, desse atendimento ou desse suporte, e direcionando para que o próprio atendente tenha uma melhor qualidade, porque o tempo de atendimento dele conta como qualidade dele e atendimento. E o mais importante, que é o que a Atento quer, é um melhor atendimento para o usuário final dela, porque essa qualidade do atendimento a gente chama de cada vez mais personificada. Então, a Microsoft está ajudando a tentar transformar o produto dela. Com a base de conhecimento que nós iremos gerar, a gente vai poder criar bots personalizados e automatizados e que possam ofertar um atendimento mais automatizado e com maior agilidade para os clientes. Então, você entra num site, você tem um chat, a gente vai conseguir prever quais são suas dúvidas ou até ofertar melhores soluções ou vendas através desse serviço. As pessoas que são o diferencial da Atento, associadas a ferramentas tecnológicas, a soluções tecnológicas, elas conseguem traçar estratégias que atendam cada vez melhor os nossos clientes daqui para frente. E eu tenho certeza que esse projeto vai impactar nos negócios da Atento de forma positiva, porque a gente não está pensando tecnicamente, a gente está pensando em oferecer algo para o usuário final. Então, acho que esse é um serviço diferenciado. A partir do momento que a gente fala que a gente é bilionário em dados e a gente é pau-perma em um analítico, é infinito o que a gente consegue fazer aqui. Acho que cada dia a gente aprende e acho que a gente só está no começo dessa jornada com a Atento. É só o começo. Tchau. 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 Tchau.